Olha que caso interessante. A cliente morou durante 30 anos com seu companheiro. Tiveram filhos, compraram imóveis e tudo mais. Construíram uma família juntos. Porém, eles não eram casados oficialmente no papel e também não tinham termo de união estável. Então, infelizmente, no começo desse ano, seu companheiro veio a falecer e essa mulher deu entrada na pensão por morte. Porém, foi indeferido pelo INSS o seu pedido, alegando que ela não tinha qualidade de dependente. E ela acabou acreditando e achou que não poderia mesmo receber. Porém, saiba que se você está em uma situação semelhante ao caso dessa cliente, você tem direito sim a receber uma pensão por morte deixada pelo seu companheiro. Basta que nós conseguimos comprovar efetivamente essa união entre vocês. Pode ser feita por conta bancária em conjunto, por imóveis que tenham a qualificação dos dois, por testemunhas, por fotos e tudo mais. Então, fique ligado a essa dica e não deixe seu direito para trás.